Novas imagens obtidas com exclusividade pelo Jornal Nacional revelam diversas irregularidades no maior complexo penitenciário de Pernambuco. As cenas dessa farra dos presos estão na reportagem de Edson Silva e Beatriz Castro. Festa com jogo de luzes e música eletrônica. Os presos se divertem dentro de uma cela do presídio Antônio Luiz Lins de Barros, no Recife. Este outro grupo prefere o videogame. Algumas celas têm aparelhos de TV, ventiladores, frigobar e até freezer. Com a faca na mão, o preso prepara a comida. Nesta cela foi instalada uma fábrica de cachaça artesanal. A produção é farta. O comércio se multiplica. São dezenas de pequenas vendas com comida e material de limpeza. A profissão mais comum é a de barbeiro. Mas também tem quem conserte relógios. As brigas são frequentes. As imagens também mostram o consumo de maconha. Este ex-detento, que cumpriu pena por assalto até o ano passado, conta o que acontece no presídio. Que droga você chegou a consumir dentro do presídio? Cachaça, maconha, trato. Com dinheiro se compra qualquer tipo de droga ali dentro? Qualquer tipo de droga. Tem muito fornecedor lá dentro? Tem. Todo pavilhão tem. E quando ele não consegue pagar? O que acontece? Muitas vezes ele morre. Está deixado. Pega o braço. Pega o braço. Para construir quartos sobre as celas. O puxadinho é chamado de barraco. Dezenas de escadas são usadas por quem mora na parte de cima. Algumas celas são bem equipadas e custam caro. Mil mil e mil reais. Chega até a vez mais ou menos isso. No conjunto de três presídios com capacidade para mil e oitocentos presos, estão sete mil. Ontem, o Jornal Nacional mostrou que eles carregavam facões tranquilamente. Esse muro não tem sido o suficiente para evitar a entrada de armas, drogas e celulares nos presídios. Apesar da colocação daquela tela para aumentar a dificuldade, são comuns os arremessos de pacotes por cima do muro. É o que os presos chamam de malote. Numa revista feita hoje, todo esse material foi recolhido num único pavilhão. 58 facões, 56 facas, 14 celulares, além de cola de sapateiro, maconha e crack. Essa quantidade de material mostra que nós precisamos ter um efetivo ainda maior, precisamos ter um controle ainda maior e precisamos ter uma eficácia maior no trabalho. Hoje de manhã, o secretário de Ressocialização de Pernambuco, Humberto Hinojosa, responsável pelos presídios do Estado, pediu demissão do cargo. O secretário de Justiça e Direitos Humanos de Pernambuco, Pedro Eurico, afirmou que novos presídios vão ser construídos para reduzir a superlotação. Ele também disse que as revistas serão periódicas e que não vai admitir a circulação de presos com armas. Legenda Adriana Zanotto